Pela Palavra de Deus, céus, terra e mares foram criados e tudo o que neles existe, inclusive nós, feitos à imagem e semelhança do Criador. É pela Palavra de Deus que nós vivemos, é pela Palavra de Deus que somos sustentados, é por ela que dormimos, descansamos e acordamos. E temos todos os dias, quando o sol bate na nossa veneziana e os seus raios atravessam o nosso quarto, que a gente lembra que estamos recebendo uma grande oportunidade de Deus, mais uma, para recomeçarmos algo, para dar sequência em outra e assim lutarmos pela realização dos nossos sonhos, lutarmos por nossas vitórias aqui na Terra. Eu quero dizer para você que é pela Palavra de Deus que você vencerá, que é pela Palavra de Deus que a tristeza sairá do seu coração, que o desânimo se ausentará e cederá lugar à crença, à fé e à esperança. Pela Palavra de Deus, o castelo do mal cairá, carros e cavaleiros tombarão diante dos seus olhos e você seguirá sua marcha confiante de que a vitória já é sua e que nenhuma promessa de Deus cairá por terra, porque Deus, como diz na própria Palavra, o que Ele te prometeu Ele cumprirá, porque Ele não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa do que te prometeu. Espera na Palavra, tenha fé, tenha bom ânimo, segue a sua marcha e nunca pense que você é uma pessoa que nasceu para perder, para ser derrotada. Você nasceu para vencer. Você nasceu para contemplar novos horizontes, para ter um futuro de luz, para ter um futuro de paz, para ver toda a sua família bem. Você nasceu para cantar a sua vitória. Você nasceu para viver um grande amor com Deus, um amor que te dará a vida eterna pela salvação de sua alma e ninguém te separará deste grande amor. um amor sublime, um amor sem par, um amor sem fim, que homem nenhum dessa terra, mulher nenhuma dessa terra, escritor ou escritora, pode descrever, porque a essência dele é do céu. é algo que os insensíveis não entendem, mas aqueles que o sentem, que são filhos de Deus, eles sabem descrever um pouco do que é isso, talvez não com palavras, mas com sentimento, com refrigério, com consolo, com aquele ar, com aquele vento veemente gostoso, a visitar as nossas almas todos os dias da nossa vida. Levante a sua cabeça, acredite que tudo dará certo, porque a palavra de Deus é a espada que te cortará, que cortará todo o laço do mal, te livrará das ciladas, das covardes hostes da maldade. É pela palavra de Deus que você vai ser justificado, que você vai ser justificada. É pela palavra de Deus que você não será sepultado e nem sepultada viva numa cova que fizeram para você. Como diz Davi, antes os que cavaram, nelas eles próprios serão sepultados. Serão sepultados no seu ódio, serão sepultados na sua arrogância, serão sepultados nas suas calúnias, serão sepultados nas suas perseguições. Mas o povo de Deus, aquele que a ele entregou a sua vida, que a ele deposita toda a sua confiança, a este povo Deus dará um prêmio, Deus dará uma vitória e os colocará num alto monte, onde ali todos nós fincaremos a nossa bandeira de vitória, onde receberemos a nossa exaltação. E debaixo dos nossos pés, colocaremos os leões, os ursos, as serpentes e toda a espécie de humilhação. Pela palavra de Deus, o mar vermelho se abriu diante dos olhos de Moisés e de todo o povo, e em seco eles passaram, atravessaram, e pela palavra de Deus foram livres, e pela palavra de Deus o mar se fechou, e os inimigos afogaram-se ali, e o povo seguiu a sua marcha. Pela palavra de Deus, nos momentos de fome, Deus mandou o maná do céu, mandou as perdizes, e o povo não pereceu, embora reclamasse tanto, o Senhor apareceu. Claro que pela reclamação injusta foram punidos, tanto é que nem todos chegaram à terra prometida. Por isso, meu irmão e minha irmã, espere nas preparações de Deus, faça de suas orações e súplicas um pedido humilde a Deus, não uma exigência a ser repudiada pelo Criador, para que não sejamos punidos, mas que sejamos por ele servidos, e tenhamos uma mesa farta na presença do nosso adversário. Quando o povo teve sede, até da rocha saiu água, mas até o próprio Moisés se irou, e por causa disso não pôde entrar na terra prometida, porque duvidou. Não duvidemos, Deus vai aparecer, Deus vai chegar e o nome dele será glorificado. Saia desse cantinho aí, onde você está preso nas suas incertezas, nas suas contradições, nas suas dúvidas constantes. O Senhor quer te ajudar, põe o rosto aí para fora, sai daí, encoraja-te e o Senhor te recompensará por isso. Pela palavra de Deus, Moisés foi, Moisés não, digo agora, Josué foi animado, foi consolado e cumpriu a sua missão, colocou o povo de Deus na terra prometida, foi um guia perfeito, porque não deixou os estatutos de Deus, não virou para a direita, não virou para a esquerda, seguiu reto. E pela palavra de Deus, viu o Rio Jordão se abrir para o povo outra vez passar em seco. Pela palavra de Deus, inimigos cercaram o povo, tinham condições de, à noite, na luta, levarem vantagem e vencerem o povo de Deus, mas o Senhor parou o sol por sua palavra e o povo de Deus venceu. Pela palavra de Deus, os muros de Jericó caíram e o povo passou e logo entrou na terra prometida, terra onde emana leite e mel. Pela palavra de Deus, os apóstolos cumpriram a sua missão, os discípulos levaram a mensagem do Evangelho, aquelas mulheres que deixaram tudo para acompanhar o Senhor Jesus, foram consoladas e também tiveram vitória. Pela palavra de Deus, cegos enxergaram, surdos ouviram, coxos paralíticos andaram, mortos foram ressuscitados, espíritos demoníacos foram expulsos da vida das pessoas. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, leprosos foram curados e houveram grandes obras na face da terra. Isso registrados no livro sagrado, na Bíblia sagrada. Mas para o seu povo atual, para nós, quantas coisas o Senhor já fez. Enfermidades foram curadas, portas foram abertas, leis foram mudadas para beneficiar o povo de Deus. Deus, nas nossas perseguições, não caímos, olha nós aqui, eu falando com você, você ouvindo essa mensagem. Tanta coisa tem te acontecido, mas você está aqui. Deus está te ajudando a fazer a travessia. O barco não afundou, o barco não vai afundar, não virou jamais virará. E no tempo certo, vamos ancorar no porto da salvação, vamos parar na cidade santa, vamos lá, vamos lá receber o nosso galardão e viveremos com o Senhor eternamente. Pela palavra de Deus, digo mais uma vez, somada à fé que está no teu coração, você terá uma grande vitória. A luz se manifestará nessa noite escura, mas essa noite em que você chora, não durará para sempre. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Tenha esperança, tenha confiança, espera na palavra. Não tome atitudes, decisões precipitadas, algo que venha prejudicar a tua vida. Acredita na providência divina, acredita nessa palavra que te direi agora, as mesmas que o nosso querido irmão Davi disse, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu socorro, é a mão amiga que nunca falhará e que sempre estará ali para te ajudar. Pessoas dessa vida te abandonam na hora dos apertos, na hora da mesa farta, onde tudo está dando certo, cercam a sua vida, mas na hora do aperto elas somem, elas desaparecem. Mas o Senhor não, Ele está em toda hora, em todo lugar. A sua presença estará em nós, nos ajudando, nos apoiando. Ele não nos abandonará. E tudo o que Ele fizer, Ele não é como os homens. Cuidado com os favores que você recebe dos homens. Lá na frente, vamos dizer assim, quando o leite azedar, eles vão te lançar em rosto o que fizeram por você. Mas Deus não. Tudo o que Ele fizer por mim, por você, por nós, Ele não cobra, Ele não lança em rosto. O que Deus fez, está feito. Ele faz com amor, Ele faz com sinceridade, Ele faz sem interesse. Por isso, para encerrar esta mensagem, te peço, espera nele. Eu tenho feito assim a minha vida inteira e não tenho ficado com vergonha. Não tenho ficado decepcionado. Parece que o Senhor demora e a nossa alma vai desfalecendo por esperar na Sua Palavra. Mas no tempo certo Ele aparece. E aonde não tinha fruto, aparecem os frutos. Aonde não tinha nada, aparece toda a necessidade suprida da nossa vida. E nós glorificamos o Santo Nome do Senhor. Fica com Deus. E eu te digo agora, para encerrar de vez. A gente nem consegue encerrar quando estamos sendo tomados pelo Espírito Santo. Mas eu te digo, viu, para você, através dessa mensagem, espera. O Senhor está vindo aí. O nome do Senhor será glorificado. E a tua mesa hoje parece estar vazia. Mas amanhã estará farta na presença do Senhor. E tudo o que hoje é sofrimento, tudo o que hoje é luta, tudo o que hoje é angústia, tudo o que hoje aparentemente está impossível de você atravessar, amanhã será uma linda obra, um testemunho glorioso a ser contado. Porque a vitória será grande, porque a luta está sendo grande. Então, o Senhor está chegando. Fica em paz. Dorme em paz. Descansa. Amanhã você vai acordar e vai dizer, Dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória ao Santo Nome do Senhor. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.